Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, está começando o programa Discípulos e Missionários aqui pela TV Canção Nova. Já nesse início de programa eu quero deixar para você o nosso canal de comunicação, que é o e-mail discípulosemissionarios arroba cançãonova.com envia sua participação para você interagir conosco nos próximos programas. Nós recebemos aqui Dom Odilo Scherer, sua benção Dom Odilo, para falar hoje sobre o Dia Mundial do Enfermo, Dom Odilo. Pois não, primeiramente, saudação. A benção. Também a vocês que nos assistem nesse nosso encontro. No nosso programa hoje começamos falando dos doentes. Doentes. Dia Mundial do Enfermo que se comemora na igreja amanhã. Amanhã que é dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. O que será que nesse dia se comemora o Dia Mundial dos Enfermos? Pois é. A Lourdes, lá na França, né? Onde afluem tantos peregrinos. A procura da saúde. A saúde. É de longa tradição, no lugar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, no Santuário de Lourdes, existe a fonte milagrosa. É desde a aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette, que se formou a fonte, faz parte das aparições, a fonte curativa, né? A fonte milagrosa das curas, das doenças. E muitíssimas pessoas ali encontraram a cura das doenças. Inclusive, médicos descrentes foram lá para observar, achando que ali tinha algum feitiço, alguma coisa estranha. E acabaram se convencendo que aquilo era um fenômeno sobrenatural, que não havia explicação. As pessoas entram na água, tomam banho naquela água e ficam curadas. Ou então tomam aquela água e ficam curadas. Então, existe essa longa tradição em relação às curas feitas e encontradas lá em Lourdes, na fonte milagrosa. E por isso, então, todo ano vão milhares e milhares de doentes para Lourdes. Existe uma tradição de levar em trens enfermaria. Na Itália, por exemplo, eu via isso, né? As peregrinações que levam doentes são trens em forma de enfermaria, com médicos, enfermeiros que acompanham os doentes, muitas vezes em macas, em leitos, nos trens, até Lourdes. E lá tem um exército, um batalhão de voluntários, que então acolhem os doentes, hospedam, levam a fonte milagrosa, de novo, reencaminham para os trens para poderem voltar. Um serviço muito interessante, muito bonito, organizado lá em Lourdes, para os doentes. Por isso, o Dia Mundial dos Enfermos, foi instituído também pelo Papa João Paulo II, está relacionado com Lourdes, com Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. E, inclusive, nesse ano, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo, ele diz o seguinte, que os cuidados de saúde exigem profissionalismo e ternura, e pede às instituições de saúde católicas para salvaguardar mais o cuidado da pessoa que eu lucro. É verdade, o Papa dirige esta mensagem a dois focos. Primeiramente, ao voluntariado. É uma mensagem que o Papa faz todo ano no Dia Mundial do Enfermo. Vocês podem procurar essa mensagem na internet, Papa Francisco, Dia dos Enfermos, Dia Mundial do Enfermo, vocês vão encontrar a mensagem do Papa para este ano. Ela é muito bonita e sempre incisiva. Então, o Papa, por um lado, fala do voluntariado para o cuidado dos doentes. A gente pode comentar isso. Por outro lado, se dirige às instituições da igreja, hospitais e casas de cura, casas de saúde e assim por diante, que tomam conta de doentes, pessoas fragilizadas, para que, de fato, ali se exerça a caridade, a ternura, a misericórdia, o cuidado dos doentes, mais do que visar o lucro. Essa é uma questão importante para a gente recordar. Essa ternura, o Papa fala também do descarte. Ele critica essa cultura de descarte, que é justamente o contrário do descarte, que é a valorização. E aí, quem acaba sofrendo hoje nessa cultura do descarte, principalmente os mais frágeis, as crianças, os idosos, e as pessoas deficientes. E isso em relação aos doentes ainda é muito mais, porque o doente entrou, está sendo, digamos assim, quase uma mercadoria para visar lucro. Existem tantas organizações e tantas... Bem, por um lado, ainda bem que existam para cuidar dos doentes, porém, existe muita busca, muita procura também do lucro em cima do doente. E isso encarece o serviço de saúde, encarece os medicamentos, encarece o acesso às consultas, põe de joelhos o sistema público de saúde, torna, enfim, quase impossível. E o que acontece é que os menos favorecidos, os que têm maiores dificuldades econômicas e financeiras, acabam sendo deixados na beira e são descartados. Infelizmente, é isso que está acontecendo. O Papa fala disso e chama a atenção para que, no cuidado aos doentes, sempre esteja em primeiro lugar e no centro da atenção a pessoa humana, muito mais do que o lucro que poderia trazer, ou então a curiosidade científica. a pessoa não pode ser simplesmente usada como cobaia, mesmo para pesquisa, embora, é claro, sendo feito isso voluntariamente, conscientemente, a pessoa pode colaborar também para as pesquisas, porém, não pode ser arbitrariamente usada como cobaia para pesquisa. Agora, é bom lembrar, né, Dom Dilo, que a visita, a assistência aos doentes, isso tudo faz parte das obras de misericórdia da igreja. Exatamente. Visitar os doentes, cuidar dos doentes, é uma obra de misericórdia que Jesus coloca entre aquelas obras que nos serão cobradas no juízo final, no julgamento de Deus. se a gente visitou os doentes, visitar, cuidar, curar, isso tudo faz parte do mesmo contexto da obra de misericórdia, cuidar dos doentes. É uma graça também para quem tem essa oportunidade de visitar um doente, e para o doente, muitos estão acompanhando a gente nesse momento, nos hospitais, nas casas, a mensagem desse ano, o Papa Francisco também recorda, a Mada Tereza de Calcutá, que nas palavras dele, ele diz assim, ela foi dispensadora da misericórdia divina, fazendo-se disponível a todos, através do acolhimento e da defesa da vida humana, dos nascituros e daqueles abandonados e descartados. Sim, Mada Tereza é lembrada sempre, agora é Santa Tereza de Calcutá, ela é sempre lembrada como um exemplo de pessoa que se dedicou aos pobres, aos doentes, aos abandonados, aos descartados, e com uma imensa caridade, imensa ternura, para socorrê-los, para dar-lhes dignidade. É por isso, nesse Dia Mundial do Enfermo, o Papa propõe o exemplo de Santa Tereza de Calcutá a ser seguido em todos os ambientes do cuidado dos doentes, mas também por todos aqueles que cuidam dos doentes, de uma forma ou de outra, também nas casas. E a gente falava aí do dia de Nossa Senhora de Lourdes, recordando Santa Bernadette, que também era pobre, analfabeta, também era doente. Então, como ela, também nós estamos sob esse olhar de Maria. E aí tem essa mensagem do Papa, que ele diz assim, peçamos à Imaculada Conceição a graça de saber sempre relacionar-nos com o doente, com uma pessoa que certamente precisa de ajuda. Certo, isso. Relacionar-se com o doente é como pessoa, não como um objeto de cuidados. A pessoa não é nunca objeto. Ela sempre permanece pessoa a ser cuidada. Pessoa que tem sentimentos, que tem sentidores. Inclusive se estiver em coma, né? Pois é, mesmo que esteja em coma, nunca pode ser tratada como um objeto, mas sempre como uma pessoa que precisa ser respeitada integralmente. no seu cuidado. E com imensa caridade, com imensa ternura, sabendo que a pessoa doente se encontra em situação frágil, experimenta o limite, experimenta o limite. A pessoa fragilizada, no leito, sem força, ela depende inteiramente dos outros. Por isso mesmo, aí requer nossa compreensão, mas nossa imensa caridade, nossa ternura, nosso afeto, nosso respeito. No dia que a gente está chegando ao final do programa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que trabalham na pastoral da saúde, para os médicos, enfermeiros, e também para aquelas pessoas que hoje estão, nesse momento, estão nos hospitais, ou estão em casa, num momento difícil de dor, de doença. Está certo, olha, todos os doentes, minha palavra de carinho, de conforto, neste Dia Mundial dos Doentes, e olhem para Deus com confiança, e coloquem sua vida na mão de Deus, Ele cuida de todos nós, e como diz o Salmo, se Ele cuida de nós, nada de mal pode nos acontecer. E a todos os que cuidam dos doentes, seja nos hospitais, seja nas casas, nas instituições de cuidado das pessoas idosas, os doentes, Deus abençoe, que Deus dê muita coragem, muita paciência, muita sabedoria, para lidar com os doentes, e que Deus recompense tudo isso, como Jesus prometeu, não ficará sem recompensa, quem cuidar bem do doente. Graças a Deus, nós temos muitas pessoas que trabalham como voluntárias no cuidado dos doentes. Isso é bonito, não pode faltar, não, nas paróquias, quantos ministros da Sagrada Comunhão que visitam os doentes, levam a Sagrada Comunhão aos doentes, quantas pessoas visitam os hospitais, além dos familiares dos doentes, também pessoas voluntárias, para de uma forma ou de outra se colocar à disposição, ajudar, levar conforto. Que Deus abençoe, recompense a todos. Isto não deve faltar em nenhum lugar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.